É meu amigo, um único litro de gasolina chegou a 10 reais e você pode estar se perguntando Qual é o motivo pra gasolina estar tão cara? E o pior, será que o preço vai aumentar ainda mais? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor E antes da gente partir pro conteúdo, não esqueça de deixar o seu like que é importante pra caramba pra esse vídeo chegar ainda em mais pessoas E aproveita também e se inscreve no canal porque a gente tá quase batendo 700 inscritos E agora sim, bora pro conteúdo Bom, pra quem não sabe, na última quinta-feira a Petrobras anunciou um ajuste de 18,7% na gasolina e 24,9% no diesel E pra gente poder entender melhor o que tá acontecendo, a gente tem que ir lá pro outro lado do mundo Mais especificamente pra Rússia Isso porque esse aumento tá muito ligado à guerra que tá acontecendo lá na Ucrânia Pra quem não sabe, a Rússia tá em guerra com a Ucrânia E eu tenho certeza que quando começou os boatos sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, você pensou Ai, pra que que eu vou me preocupar com esse negócio que tá acontecendo lá do outro lado do mundo? Bom, esse aumento de combustível que a gente tá tendo no momento tem muito a ver com a guerra que tá acontecendo lá na Ucrânia Pra quem não viu, o preço do barril de petróleo tipo branching, que é a referência usada pela Petrobras Chegou a subir em um único mês 40% Pra vocês terem uma ideia, isso supera o valor de 130 dólares pro barril no mercado internacional E olha só que loucura, às 10h20 da manhã da última quinta-feira, o barril era cotado a um pouco mais de 114 dólares Ou seja, ele teve um grande aumento em um curtíssimo período de tempo E esse aumento tá acontecendo porque a Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo Pra vocês terem uma ideia, a Rússia fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita E nesse momento a Rússia é responsável por 10% de todo o petróleo global Mas vale lembrar que mesmo antes da guerra, como por exemplo lá em 2021, combustível já liderava uma alta da inflação O IPCA, que é o principal índice inflacionário de referência As altas acumuladas no ano passado foram mais de 40% para os combustíveis de veículos no Brasil Pra vocês terem uma ideia, isso fica muito acima da inflação geral, que foi de 10,6% lá em 2021 O pior é que dependendo das sanções que atinjam a oferta do petróleo russo E também dependendo do desfecho da guerra, é possível que o barril de petróleo possa chegar a 200 dólares O que vai fazer com que os preços aqui no Brasil e em outros lugares do mundo subam ainda mais E o mais engraçado é que ainda tem gente falando E daí eu não me encorto com o valor do combustível, eu nem tenho carro E não é bem por aí, o grande problema desse aumento do combustível é a inflação Detalhe tá, se você não sabe o que é inflação, assiste esse outro vídeo que vai estar aparecendo aqui nos cards Lá eu explico o que é inflação em 5 minutos O aumento do combustível atrapalha, por exemplo, os caminhoneiros Que são os profissionais que fazem o transporte de várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia E com o aumento do combustível, o frete tende a ficar mais caro E com esse aumento do frete, o preço para o consumidor final também vai ficar mais caro Óbvio, esse reajuste vai ter que ser repassado para algum lugar Para vocês terem uma noção, 60% de todo o transporte de mercadorias do Brasil é feito por rodovias Ou seja, por caminhoneiros Sem contar que os serviços por aplicativo também tendem a ficar mais caros Então aplicativos como iFood, Rappi, Uber, 99Tax Provavelmente vão aumentar a sua taxa de serviço e sua taxa de entrega Para poder suprir esse valor do aumento do combustível Ou então os prestadores de serviço vão parar de trabalhar nessa área Porque a conta não vai fechar Se já estava difícil conseguir um Uber antes, imagina agora Bom, aqui em São Paulo já tem vários postos de gasolina repassando combustível a 10 reais Inclusive os que ainda não fizeram reajuste estão com uma fila gigantesca de veículos Para poder tentar abastecer com um valor mais barato E o pior é que com essa guerra não é só o combustível que vai sofrer um aumento Outras coisas como o gás ou o trigo também vão ter aumento Então não estranhe caso você venha pagar um pouco mais caro naquele seu pãozinho diário, beleza? E caso essa guerra acabe logo, talvez a gente tenha uma redução Talvez, não é certeza, tá? Mas agora eu quero saber de você Onde você mora e qual é o valor do combustível na sua cidade nesse momento? Deixe aí nos comentários que eu vou ler todos Então é isso, esse foi mais um vídeo meu Espero que você tenha gostado Se você gostou, por favor, deixa seu like Para ajudar esse vídeo a chegar a ainda mais pessoas E para ajudar o canal a crescer ainda mais Também aproveita e se inscreva no canal Porque a gente está quase batendo 700 inscritos E caso você queira se conectar comigo aqui na descrição Vai ter o meu canal do Telegram E também vai ter o meu Instagram Então é isso, é tudo Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí